Vamos lá? Olha, infelizmente, Paranaíba registrou mais uma morte por H3N2. O município já representa ali 8,33 dos óbitos por influenza no estado. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Vigilância Epidemiológica confirmou nesta segunda-feira a segunda morte por influenza H3N2 aqui em Paranaíba. A vítima é um homem de 92 anos que morreu na última quinta-feira, dia 13 de janeiro. Atualmente, Paranaíba representa 8,33% dos óbitos por influenza no estado e são números que chamam a atenção e preocupam as autoridades de saúde aqui do município. Olha só, em 2021, houve o registro de 419 notificações de influenza, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o Jefferson Aparecido de Oliveira Palma, coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui do município, ele destacou que houve um aumento da demanda das unidades de saúde de pessoas apresentando síndrome gripal. Ainda também não há dados oficiais dos números de 2022 em relação à covid-19 e também da influenza. Mas, conforme o enfermeiro, houve um aumento na procura no atendimento médico que acaba preocupando ainda mais a saúde aqui do nosso município. E, claro, as recomendações continuam como distanciamento social, uso de máscaras e também a pessoa estar devidamente vacinada. E, claro, as recomendações continuam como distanciamento social, uso de maiscaras e também a pessoa estar devidamente vacinada.